Acabaram com o Chavo de Ouro, ali com o grande amigo das nossas meninas. Elas já descortinaram que a nossa próxima visita é um compositor interno, produtor, é quase o homem de sete instrumentos. Esteve na origem dos da Razar e também dos Xanadu. Agora está mais voltado para a sua própria carreira a solo e para o novo disco que vem apresentar, senhoras e senhores, Felipe Neves. Está bom. Estou ótimo. Tu tens um historial enorme, rapaz. Não tens? É verdade, é verdade. Mais ou menos. Porque encontramos-nos há muitos, muitos anos e ainda eras tu só músico, não era? Exatamente. Nos Açores. Fizemos uma discussão onde nos encontramos, nos Açores. Tens ideia de quanto tempo foi? Há uns anitos. Eu nem me atrevo a dizer. Verdade. Sei que foi alguns meses depois daquele terremoto grande que avançou a Lisboa. Exatamente. Portanto, pode ter sido 1756. E 56 e qualquer coisa. Exatamente. Eu estava o Marquês de Pombal ainda na altura quase a abdicar. Olha, então, e depois tens estado presente em imensos fenómenos musicais. Dá-me assim, para além daqueles exemplos, fala-me noutros. Bom, como compositor, enfim, várias canções foram um sucesso aqui. Qual foi a canção que te deu mais dinheiro? A canção que me deu mais dinheiro? Uma boa pergunta. Não saberei dizer. Então, uma das canções mais populares de todas. A Rinha da Noite, por exemplo. Ah, que gira. É tua? É. A Rinha da Noite. Verdade. E mais outra? Popular. O Xalali também foi popular. Do Xanadu. O Xalali, sendo-te lá aqui. Exato. Sim, senhor. E aquela do... And now the end is near... Não é tua? Essa não é minha. Mas é pena. Tenho pena. Não, mas já estava a me bilar-me à sua olhada. É verdade, é verdade. Hoje vamos ouvir do teu último disco que tema. O tema que se intitula Quando o teu olhar. Só quando o teu olhar. Só quando o teu olhar. Portanto, é uma interpretação poética e a gente depois que pega na frase e leva. É um tema romântico deste trabalho, com letra do Nunes Gomes dos Santos. E que é um trabalho, curiosamente, que tem sete temas que eu decidi trazer do maestro Nobre Guiçosa, com roupagens novas. Ou seja, um aproximado de gerações, entre gerações dos anos 70 e... E as músicas dele são maravilhosas. Muito giras. Tudo grandes sucessos dele. E algumas canções inéditas e, por acaso, uma das inéditas foi aquela que foi escolhida como canção de lançamento para o álbum, que está, se eu não estou em erro, amanhã à venda. Que bom. É verdade. Um belo dia. Estreia aqui. Sim, senhor. Portanto, já sabem, quando o teu olhar... É com o romance que acabamos o Urban Sick de hoje, excepcionalmente ao sábado, já é domingo, vão votar, não fiquem em casa a ver a banda passar. Adeus e até para a semana. Não! Até quinta-feira para mais um Master Plan. Tchau. Aplausos. 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 No teu andar morei, no teu olhar me vi. Perdendo o que ganhei, ganhando o que perdi. Nem o teu nome eu sei, mas sei da vida à espera. Se és primavera, eu sou quem ainda não vou. Aplausos. 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 Amém. Ninguém vai saber o que aconteceu. Quando o teu olhar encontrar o meu e acreditar que em ti eu sou o teu, dá pra navegar mesmo contra o vento, ninguém vai saber o que aconteceu. Se a vida te encontrar quando cair em si Se eu fui quem quis mudar para morar em ti Se nem teu nome eu sei, sei de uma vida à espera Se és primavera bem, que o que for virá por bem Por ti eu vou saber quem sou, tem que ser Este lugar é onde estou Tu vais ver Quando o teu olhar encontrar o meu E acreditar que em ti eu sou teu Dá pra navegar mesmo contra o vento Ninguém vai saber o que aconteceu Quando o teu olhar encontrar o meu E acreditar que em ti eu sou teu Dá pra navegar mesmo contra o vento Ninguém vai saber o que aconteceu Quando o teu olhar encontrar o meu E acreditar que em ti eu sou teu Dá pra navegar mesmo contra o vento Ninguém vai saber o que aconteceu Quando o teu olhar encontrar o meu E acreditar que em ti eu sou teu Dá pra navegar mesmo contra o vento Ninguém vai saber o que aconteceu Ninguém vai saber o que aconteceu Quando o teu olhar encontrar o meu E acreditar que em ti eu sou teu E acreditar que em ti eu sou teu Dá pra navegar mesmo contra o vento Ninguém vai saber o que aconteceu Quando o teu olhar encontrar o meu E acreditar que em ti eu sou teu Dá pra navegar mesmo contra o meu E acreditar que em ti eu sou teu Ninguém vai saber o que aconteceu Quando o teu olhar encontrar o meu E acreditar que em ti eu sou teu Dá pra navegar mesmo contra o vento Ninguém vai saber o que aconteceu Ninguém vai saber o que aconteceu Mas agora vamos ficar com ele, ele tem novo trabalho, um novo visual e depois de uma grande banhoca vamos ouvir Filipe Neves. Filipe Neves 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 Filipe Neves